A gente não tinha dúvida, o povo já esperava, agora a justiça eleitoral reconheceu que Hildo Marques é ficha limpa e confirma, Hildão é candidato, venha para as ruas, participe de nossa campanha, mostre que você também quer uma Imperatriz do Povo de novo. A gente não tinha dúvida, venha para as ruas, participe de nossa campanha, mostre que você também quer uma Imperatriz do Povo de novo.